Esse jogo de hoje também, e o resultado, Léo? Você achou justo? Corretiva. Primeiramente, o meu desempenho acho que foi positivo, né? Vamos aqui para a Corretiva, primeiro. Vamos vir aqui para a Corretiva, o jogador Léo. Na sétima rodada, é o primeiro jogo que eu jogo como titular. Já fazia dois jogos que eu nem entrava em campo. No finalzinho ali eu senti um pouco, deu cãibra, acho que com 30 minutos. Mas nosso time a todo momento ali me apoiou, deu força. Acho que isso foi mais importante. E acho que na avaliação da minha partida, foi um desempenho muito positivo. No segundo tempo, no sacrifício, né Léo? Foi, depois dos 25 minutos ali, o professor Zé Teodoro pediu se eu ir até o fim. Eu falei que ia assim, queria ajudar a minha equipe. Nós tínhamos que sair com a vitória aqui, infelizmente todo mundo viu o que aconteceu. Não adianta eu ficar falando aqui, o jogador ficar falando aqui, que às vezes pode complicar até para nós mesmos. Mas isso aí não pode acontecer. Num espetáculo, nossa equipe se dedicando a todo momento, buscando a vitória. A equipe deles também fez uma excelente partida. Mas acho que no final não podia acontecer isso ali. Nosso time está de parabéns, tem que ter paciência. Agora descansar, trabalhar e enfrentar o Porto na quarta-feira, que dentro de casa nós temos que buscar essa vitória. Você acabou sentindo esse ritmo de jogo, Léo? É, Léo. Desde o, acho que foi na terceira ou quarta rodada, quando eu joguei no Arruda e consegui fazer o gol, eu já vinha dizendo que ritmo de jogo para o jogador é tudo, né? E eu joguei uma partida, se eu não me engano, 15, outro 4 minutos, outro 45. Depois de, na sétima rodada eu venho entrar em titular. Mas foi positivo, acho que eu me comportei bem. Na função tática que o professor Zé Teodoro pediu para mim fazer, acho que eu não comprometi em nada, consegui ajudar a equipe. No primeiro tempo eu estava com mais força, consegui ainda dar, acho que se eu não me engano, 3 chutes no gol, onde o goleiro fez duas boas defesas e depois uma bola de cabeça. Mas é como eu disse, a equipe está de parabéns, nós temos que descansar, ter paciência com essas coisas que acontecem aí que não é da nossa vontade e descansar e buscar a vitória na quarta-feira.